A semana na Assembleia Legislativa teve início com uma ação diferente. Agentes de endemias da Fundação Municipal de Saúde fizeram vistorias atrás de possíveis locais que pudessem abrigar o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Depósitos, jardins, corredores, abrigos, todos os possíveis ambientes onde o mosquito pudesse se abrigar eram verificados. Trabalho feito minuciosamente pela equipe. É a primeira vez que uma ação dessas acontece na Alep. A ideia é que a gente mostre para a sociedade que cada um tem que fazer a sua parte. Enquanto instituição, a Assembleia Legislativa teve a preocupação de procurar o centro de zoonose para que a gente possa também fazer aqui na Assembleia essa varredura, mas não só na Assembleia. A ideia é que a gente faça todo um diálogo com os servidores, com os colaboradores para que isso se replique nas residências. Cada um fazendo a sua parte, nós iremos vencer essa questão do crescimento da dengue aqui em Teresina, também em todo o país. E uma ação como esta tem uma enorme importância, já que o Brasil vive um crescimento nos números da dengue. Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, somente nas primeiras oito semanas de 2024, foram 1.216 notificações da doença. Um crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano passado. O peso é de muita importância, porque às vezes a empresa é contratada pela limpeza. Às vezes a falta do monitoramento diário não demonstra o resultado do controle do Aedes aegypti. Porque controlar o Aedes aegypti não é só a limpeza em si do lixo, mas é saber que o lixo propicia uma proliferação do Aedes, dando as condições ideais que o Aedes pressiva, que é umidade e temperatura. Por isso, falamos que cada um, e cito como exemplo ao cara o repórter e a repórter, entenda que é de responsabilidade individual você entender que a saúde está nas suas próprias mãos. O deputado Ziza Carvalho também já contraiu a doença e faz recomendações. Eu já tive dengue e chikungunya, mas a pior de todas que eu tive foi a chikungunya. Porque você não consegue sair da cama, todas as articulações ficam entrevadas. Até para ir para o banheiro você vai se arrastando, segurando nas paredes. Um mal-estar horrível, dor de cabeça. É uma virose realmente muito complicada, tanto a chikungunya quanto a dengue. Por isso a importância de se ter todos os cuidados de não deixar água acumulada nos seus quintais, pneus velhos, garrafas, tudo que puder acumular água, evite na sua casa para não deixar esse mosquito procriar e trazer tantos males como ele traz. Porque realmente é uma doença complicada que pode levar até a morte. Carlos trabalha na Alep e sabe muito bem as consequências de contrair dengue. A experiência foi horrível. Duas semanas, os três primeiros dias foram insuportáveis. Dores, febre e doía meu ouvido. Não sentia gosto de nada. Impressionante. E aí no terceiro dia foi próximo e tal. E aí custou. Aí imediatamente a minha sorte, tomando suco, vitaminas, que eu fui melhorando. Mas foram duas semanas, muito preocupado. Ele lembra que o combate à dengue é tarefa diária e apoia a iniciativa da Assembleia. Muito importante. Esse trabalho realerta. Seria bom ter rotinas de um trabalho desse aí porque as pessoas se esquecem. E um copinho d'água, qualquer coisa, uma vasilha cheia d'água, atrapalha. Nesta segunda dia D de combate à dengue na Alep e na Praça do Povo, os técnicos da Fundação Municipal de Saúde apresentaram um calendário eco-epidemiológico com dicas para manter o ambiente de trabalho e os lares livres do mosquito transmissor da dengue. Os técnicos enfatizaram que a participação de todos é essencial. E é sempre bom que medidas simples podem evitar a proliferação do mosquito. Limpar o quintal, lixo, recolher o lixo, jogar fora, materiais que possam acumular água, recolher e quando chover ter a maior extensão básica, principalmente com a depósito, pia, fora, não deixar obstruir a passagem d'água, depósito, garrafa, lata, recolher e jogar no lixo.